E aí meus amigos, beleza? Boa tarde para todos, um bom sábado, dia 29 do 12 Posso até colocar aqui A hora certa A hora certa Abriu meu datador automático Ok, sim, ok, entrou Beleza? E, bom, vamos lá Deixar aqui o datador, são 15h49 Dizendo aí para os amigos que lá para as 7h30 Vou fazer mais uma live E nesse caso vai ser Essa live eu vou iniciar Um quasar Um quasar Que a gente vai ver junto Porque o cliente reclama problema de canal E logo, em seguida Vou dar início Certo? Dar início ao Ao somzinho 3 em 1 do Lama Ok? Ele me trouxe um Um dinossauro aqui Um CCE SS7000 com CD Com toca disco, né? Tudo que tem direito Então, aí a gente vai ver De perto De perto, né? O que a gente pode Porque eu prometi para ele Até o final do mês, né? As peças chegaram Posso até compartilhar Com vocês O que já chegou Temos duas variedades De lente óptica Certo? Essa daqui é a Famosa 210 Né? 210 Com O próprio Símbolo SONY Parece que é o original, né? É tira Retira Assim Nem Nem tá com o lacre Eu achei engraçado Que nem com o lacre Tá Aí eu tô Tô pensando Aqui Né? Será que tá Veio Power Não sei Tá sem o lacre Mas não tem vestígios Que foi Retirado E Tenho aqui Uma KSS 150 Dizem que é Compatível Também Tá? Tem o mesmo Conector A mesma quantidade De espinagem Ok? O foco Tá no lugar Tá travado Lá O lacre No canhão Óptico Certo? A parada Tem um Tem um cliente aí Que tá pra trazer Um equipamento Sueco Também Ele diz que Ele comprou Um reprodutor de CD Há 10 anos Pagou 3.800 dólares A mecânica É um high-end Tá? E Ele alegou Que a Parte Mecanismo É tudo Da Pioneer Tá? Da Pioneer Tá? A gente Fez trabalho Tô vendo aqui O O lance de foco Não tem Característica Que tá mexido Mas engraçado Um pouco acelerado O canhão Tá? Tá aqui O mais esquisito É o ponto de solda Que geralmente Ele vem Travado Vem 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 Aterrado Pra não É como se fosse um curto Né? Na A parte Do Do Canhão Né? Mas a gente vai fazer Um recap Geral Né? No Num aparelho Queria compartilhar Uma imagem Aqui Retirar Da E Mostrar Pra vocês A coisa Sensacional Mostrar Aqui Eu Hoje Eu Eu Comprei uma câmera Uma câmera Né? Eu Só tá Espelhando Vocês vão Reparar Que tá Espelhando Deixa eu Fazer um Print Screen Né? Screen da minha câmera Compartilhar Cara Essa Câmera Não foi Cara Não foi Cara Preço Preço De custo R$65 Preço De custo R$65 O problema É que É O problema É que Esse tipo De câmera Precisa De um DVR Pra funcionar Então Eu só tô Formalizando Aqui Que eu tô Editando A imagem Mas eu vou Mostrar Pra vocês Aqui Ó Aqui É a minha Imagem Padrão Tá? Aqui Tá? Essa É a minha Imagem Padrão Do meu DVR Mas eu vou Replicar Aqui Então Comando Ctrl N Ok Ctrl V Olha só Vou salvar Vou salvar Vou salvar Vou salvar É salvar No formato Que ele possa ler Né Deixa eu ver aqui Imagens Tá na 0.01 Vou botar aqui Portão Salvo Ok Deixa eu voltar Pro programa Né Eu vou Chamar Em fonte Mídia Não Fonte Imagem Imagem 2 Ok Localizar Então Vamos localizar A parte Da imagem Gente Vai ter live Às 7h30 Tá? Só tô mostrando Aqui Ó Olha que beleza Gente Olha que beleza De imagem Isso daqui É a minha Entrada Meio ralzinho Tirei portão Assim Tá um pouco Bagunçado Olha Olha o O O Como ficou Deixa eu agora Colocar Assim Né Voltar aqui Pro PS Olha só Como ficou O portão O portão É Eu tive um problema Aí Um acidente Semana passada Né Agora que o pessoal Tá botando um portão Novo Né Uma fachada Nova Né E é isso Aí eu aproveitei Pra Modificar a câmera Do hall de entrada E ficou muito bom A qualidade Tá? Muito boa Pra uma câmera Que custa R$65 Aí no mercado Tipo Seglarme Né Do seu Nestor R$65 Claro que Pra consumidor final Vocês vão Comprar por R$65 E dobrar Pra R$130 Né Mas pra técnico É esse valor Né Mas é uma boa câmera A HD Certo? Deixa eu voltar Aqui pra câmera Principal E vamos Tirar A imagem Vamos remover E voltamos Aqui Ok pessoal Então fica assim Tá? A gente vai voltar Se falar um pouquinho Mais tarde Que tem Aqui no cantinho Ó Tem esse aparelho Aqui A gente vai ver ele Tá? Vou fazer uma livezinha Com vocês Pra ver O que Possa ser feito Certo? Eu Poderia ter feito Essa live Um pouquinho Mais cedo É porque Tem um cliente Que trabalha Com refrigeração Meu amigo Vinícius Ele acabou Furando comigo Né Que a gente Ia botar Um split Num lugar Né Ele falou Pô meu amigo Eu vou aí Três horas Coisa e tal Eu falei Bicho Ó Você precisa Pelo menos Aí Uma broca Aí Copo 60mm Pra gente Passar a Pumulação Né Tava tudo certo Mas furou Mas paciência Vamos que vamos Meus amigos A G Eletrônica Vintas Do som Vintas Ao profissional Agradece A sua Visualização Muito obrigado